Vamos ver se vai aceitar primeiro, né? Vamos ver. Eu tenho aqui no bolso uma lentinha guardada. E essa vez você toparia fazer fotos de paisagem com ela. Piquinho, hein? Até que piques. É mais ou menos. Então galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o Bruno Nono. Bruno Nonogaki. Do canal Bruno Nono. E meu, fica ligado. O cara aqui é especialista em paisagem. Faz umas fotos incríveis. Mas eu quero colocar ele numa enrascada. Quero colocar ele numa enrascada. Vai ser assim, ó. A gente vê o trabalho do Bruno. Ele faz muita foto com um grande angular, né? Super grande angular. 17,40. Com a 24,105. Só foto bem aberta, né? Aí eu quero te propor um desafio hoje, Bruno. Aí eu preciso saber se vai aceitar primeiro, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu tenho aqui no bolso aqui, ó. Uma lentinha guardada. Queria saber se eu toparia fazer fotos de paisagem com ela. Piquinho, hein? Até que piques. É mais ou menos, ó. Olha o tamanho da lixo. Topo. Vamos lá. Então é o seguinte, Bruno. Essa daqui é uma Takumar. 135 milímetros, 2.5. Aham. Então ela é uma lente super fechada, né? Aham. E o desafio vai ser você fazer fotos de paisagem. Aí pode ser... É lógico que não vai ser muito aberta. A gente sabe pela característica da lente. E tem um outro detalhe. Ela é manual. Aham. Então, tanto a abertura, quanto o foco vai ser manual. Então, vou deixar aqui com o Bruno. E agora vamos ver o que ele vai aprontar com essa lente aqui. Vai ser uma honra, hein, cara? Vamos ver. Ela tem um para-solzinho. Puxa aqui na frente aqui, ó. Só puxar. Só puxar. Ela tem um para-solzinho engutido. 135 milímetros. 135 milímetros. O foco dela é manual também. Manual também. Manual também. Ela cabe na minha? Cabe, cabe. Ela tem uma rosquinha de adaptação. E o foco vai dar confirmação de foco. Ele ajuda. Aham. Então, você vai conseguir confirmar. Mas não vai conseguir usar dual pixel. Não vai conseguir usar um monte de pontos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai sair. Logo, logo eu mostro para vocês. Boa. O Bruno foi correr atrás da foto dele. Deixei ele ali para se divertir. Algumas informações, né? A distância mínima de foco dela, Bruno, é de 1,49m, se eu não me engano. Então, você não dá para fazer muito macro. Aham. Mas quem manja, manja, né? Que eu... Vamos pensar aqui. Vamos pensar. Eu achei uma foto nessa árvore, cara. Eu estou atendo com a composição. Boa. Ela está sendo iluminada pelo sol, né? Está com uma luz bem bonita. Eu tenho que fazer uma foto pegando somente um galho dela. Boa. Vamos achar alguma coisa assim. Vamos ver. Vocês já perceberam que ele já entendeu, né? Que talvez fazer um detalhe vai ser mais produtivo pela composição. É isso. A gente gosta dessas brincadeiras pelo seguinte. É sempre um exercício de olhar. Porque a fotografia, quando a gente se preocupa muito com equipamento, a gente esquece da essência. Isso aí. Que é olhar. E é o cérebro, é nossos olhos, é o nosso... Achar uma composição, como o Bruno falou, que faz a diferença. Também. Que detalhe, gente, ó. Primeiro a gente está olhando, né? Sim. A gente vê onde tem o potencial, e aí sim, a gente coloca a lente aí para ver como vai ficar. Mas é isso aí. Vamos ver se a gente consegue fazer uma foto boa aí. Boa. Ó, o Bruno está procurando a composição dele aqui, ó. Sei lá, ó. Tem um galho muito grosso, cara. Eu vou tentar dar um... Tudo é o exercício de olhar. Não adianta nada a gente ficar... Sair clicando, sair igual doido, ansioso para fazer a foto. Porque muitas vezes a gente vai voltar com muito material para casa, mas com pouca coisa útil. Então, se a gente perceber, o Bruno está procurando a foto dele, ó. Eu ainda não ouvi ele fazer uma foto. Ele está ali procurando, está encontrando uma composição. Encontrando uma fonte de luz. Que agrade ele, ó. Ele se movimenta. Vocês conseguem perceber? Esse é o exercício. Eu não vou chegar muito perto para não atrapalhar. Porque eu acho que, às vezes, a gente coloca pressão em ficar perto. Então, eu vou filmar sempre mais de longe. E aí? Pegar o tripé? Boa. Entrou? Acho que encontrou uma boa foto. Eu vou tentar. Eu acho que ficou uma foto. Boa. Hoje é comparar a 24mm da minha Pancake com a nova dele, RF 24 105. E aí? Será que vai dar? Qual delas? Pancake ou RF? Vamos ver qual vai sair melhor. Olha que composição legal. É que o parque é muito rico. Aí o Bruno está fazendo a foto dele ali, ó. O Bruno está ali, ó. E aquele negócio. Eu não vou ficar muito perto porque atrapalha. A gente coloca muita pressão. Então, o ideal... A gente está com uma lenda similar. Eu estou mostrando aqui, né? Eu gostaria que a gente está com uma lenda fechada aqui. Eu vou contar como eu disse antes, E o nosso negócio também está com um foto com o quadro. Estão bem-rangulando, né? Aquela paisagem aberta e tal... Nós vamos nos compro-eter no dedinho. E aí, o que ele fez? Ele pediu para fotografar aqui usando essa lenda. Qual que é o mar, você está ligando? É uma Takuma. Takuma. 135, ela é da Pentax Bionita K Ela é da Pentax Bionita K, com adaptador Ah, então é uma lente da Pentax 135mm Toda manual Foco manual, abertura manual E o desafio vai ser a gente fazer alguma foto Com ela, né Vou tentar fazer algumas fotos, eu achei uma composição Que talvez funcione Com a malinha de árvores, eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Como que vai ficar essa foto E eu vou tentar fazer essa linha com as fotos 3 Então vai tentar ficar aqui Eu entrei a minha foto Dessa forma aqui, né Então, nós estamos tentando pegar essa perspectiva Desses três áreas Fiz a foto manual E tirei a minha abertura Bom, Bruno Eu acho que tá sendo um desafio diferente Uma coisa diferente pra você Me conta um pouquinho, o que você tá achando De trabalhar com a lente totalmente manual É uma distância focal diferente Que você tá acostumado O que você tá achando aí? Cara, tá sendo... é muito bom, assim, né A gente sair da zona de conforto Eu sempre tô fotografando lá em 17 milímetros Mas você me pega uma fixa 135 milímetros Com certeza me tira da zona de conforto E me faz enxergar outros tipos de foto, né Por exemplo, uma foto pegando mais um detalhe Pegando mais a textura, né Então, é um outro tipo de composição É legal isso, cara Eu tô gostando bastante Trabalhar com uma lente totalmente manual, assim Totalmente analógica É um negócio que eu nunca tinha feito Porque eu já comecei na fotografia, né Falou, no mundo já mais digital e tal Nunca tive experiência com filme, esse tipo de coisa Então, tá sendo realmente uma experiência muito legal, cara Eu fiz uma foto aqui Eu vou tentar achar mais algumas E vamos ver o que vai sair Mas, pô Valeu o desafio, cara Muito legal Bom, vai ter vídeo também no canal do Bruno Ele vai contar um pouquinho de como foi o processo De como tá sendo, né O processo de fotografar O que ele tava pensando na hora de fazer a foto Então, esse vídeo vai ser meio que um combo Vai ter vídeo lá e vai ter vídeo aqui Isso aí Então, vocês assistem aqui e assistem lá Depois falam aí o que vocês acharam Se o Bruno não... Se ele conseguiu mandar bem no desafio Eu acredito que sim Porque o mais importante não é o equipamento que ele tá segurando Mas sim a forma de pensar e olhar E vocês viram que ele procurou a composição Ele deu uma olhada como tava a posição de luz Então, meu Tenho certeza que a foto vai ficar incrível E vocês vão ver a foto aqui no final do vídeo E todo o processo Enquanto o Bruno tá ali procurando a composição dele Tem aqui o Bruno Tomim Beto Gonçalvo O canal dele está aí na descrição E também tá com uma luz muito legal Uma luz lateral assim Iluminando algumas partes aqui desses troncos E eu acho que tá ficando bem legal essa foto também Eu vou fazer... Pra entender um pouquinho mais do processo Vocês vão lá pro canal do Bruno Que vai tá certinho Tá voltando agora pra... Pra área de conforto dele Eu fiz mais algumas fotos aí Eu fiz mais uma foto Vou deixar aí também no final do vídeo Cara, muito legal Muito legal a lente Tô até vendo se eu vou devolver ou não Ó, Paulão Ficou aqui na minha câmera, cara Eu acho que... É um sinal É um sinal Olha só Olha só isso aí E aí, galera O que vocês acham? Vocês acham que eu devo ficar com essa lente? Porque ela realmente não tá saindo mais aqui do corpo Infelizmente, Paulão Acho que você perdeu, cara Não, mas aí você não vai poder mais colocar nenhuma outra lente Então eu levo as suas Você pode ficar com... Aqui no final do vídeo E todo o processo No canal do Bruno Então valeu, gente Valeu, pessoal Bom, galera Se liga A rapaziada tá toda ali Bruno Tomim Bruno Nogak Betão Aqui nós temos o Vitor Aqui nós temos o Binho E aqui nós temos Um enviados Aqui Um recebidinho Do Chabler Como vocês... Deixa eu virar esse celular aqui Então a gente tem que fazer um unbox aqui Não sei se eu vou conseguir abrir Um atau... O cheque eu amo No Um Aqui nós temos o responsible